Na quarta-feira são esperadas chuvas persistentes em todo o estado catarinense. Os volumes devem ser elevados devido à duração e à intensidade da chuva, trazendo riscos para alagamentos em todo o estado. No oeste há condições também para temporais com raios e ventos intensos, podendo provocar enxurradas, destelhamentos e danos na rede elétrica. A chuva ocorre devido à formação de uma baixa pressão, combinada à intensificação da circulação marítima. As temperaturas mínimas variam entre 13 e 16 graus no meio oeste, no Planalto Norte e na Grande Florianópolis Serrano. No Planalto Sul podem ficar abaixo de 10 graus de forma pontual. As demais regiões marcam entre 16 e 20 graus. As máximas devem registrar valores entre 13 e 20 graus em Santa Catarina. Acompanhe as atualizações da previsão do tempo e os avisos e alertas emitidos no nosso site e mídias sociais. Para receber os nossos alertas por SMS, envie uma mensagem de texto sem custos para 4199, com o número do seu CEP. Da Secretaria da Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina, Meteorologista Caio Guerra. Defesa Civil, somos todos nós!